Como todo bom jogo Souls, a DLC vem para poder explicar algumas lacunas que ficaram abertas ou deixar mais dúvida para o jogador, isso acontece mais mas existem algumas questões e mistérios não tão solucionados em Elder Ring ou coisas que a gente gostaria de ver que pode aparecer na DLC que vai vir que é a Shadow of the Earth Tree e nesse vídeo eu quero falar de 7 mistérios e coisas que podem ser revelados nesta DLC para a gente então, antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de conferir a nossa box tematizada Souls e também de acessar o nosso grupo de promoções, é o link que está aí na descrição para vocês e vem comigo Bem, vamos começar com o mais óbvio, que é Mykla e Godwin que são dois deuses ali, semi-deuses, que tem a Lore um tanto misteriosa ainda embora ela tenha coisas explicadas, existem muito mistério por trás desses dois personagens Mykla com a sua relação com Santrina, por ser relacionado a sonhos e etc e o Godwin do porquê que ele foi escolhido para ser ali a primeira vítima o porquê que o corpo dele está criando, espalhando tudo aquilo ali ao redor do mundo aquela podridão, e se existe algum tipo de ligação, algum outro mistério por trás algo a mais sendo explorado por esses dois semi-deuses que são os dois semi-deuses mais ali, que ficam de lado dentro do jogo sendo o Mykla ainda mais deixado de lado que o Godwin, envolto de muito mistério do que são esses personagens e o que eles têm de papel também e o que mais eles podem encontrar sobre a Lore dos semi-deuses dentro de Elden Ring então esse daí é um dos grandes mistérios que eu acredito que vai ser solucionado na DLC a gente tem pistas de que Mykla é que está naquela foto a gente tem pistas também de que aquelas coisinhas que estão na RG3 tipo aqueles farelos são muito parecidos do corpo de Godwin também então dá a entender que a gente vai ter uma ligação entre esses dois deuses muito possivelmente, e o próprio Mykla tentou já salvar Godwin daquele estado que ele está então eles têm uma ligação sim outra coisa que eu falo desde quando saí em Elden Ring é a bendita da quest do Patches com a Tenef que ela não termina, cara, ela não termina direito era uma quest que eu achava que ela ia terminar vindo updates aí e ela nunca terminou não interessa, essa quest não termina e é irritante o que acontece, a gente pode fazer toda a quest do Ryker que inclusive é um dos meus bosses favoritos do jogo e a quest do Patches, que está interligado com a esposa do Ryker que é a Tenef e simplesmente depois que a gente termina a quest do Patches ele nos dá um item que a Tenef era dançarina de uma outra terra se eu não me engano e ele dá este item para ela a Tenef fica ali consumindo o que faltou, o que restou do Ryker e fala para você não perturbar ela o Patches entretanto te dá um item para entregar para ela você entrega este item e nada acontece nada acontece continua a mesma coisa é um mistério e tanto é uma quest que, tipo, sem solução ah, você pode sim enfrentar o cara que protege a Tenef mas você podia fazer isso mesmo sem dar os itens então esse item é um ponto que para mim ficou assim por que que ele existe por que que ele está ali e o Patches manda você entregar isso para a Tenef para ela meio que mudar ou ela relembrar e tal e nada muda, nada acontece então eu acredito que a gente vai ter algo relacionado a isso dessa quest que possa ter envolvido o Ryker de alguma forma ou vai ficar uma quest com aquele sentimento de incompleto para sempre eu não sei o que vai acontecer aqui outra grande questão que nós podemos ter de mistérios sendo revelados é um pouco mais sobre Melina a gente não sabe quase nada sobre essa personagem a gente tem, claro, teorias da ligação dela e da Honey que falam até que elas podem ser a mesma pessoa ou algo parecido a gente tem aquele final misterioso que ela vai atrás da gente quando a gente faz o final ali da Friends Flame das chamas da Lou Kucha e ela está numa forma diferente ali a gente sabe que ela é possivelmente filha de Marika mas a gente não tem mais pistas ali o que é Melina quais os poderes realmente dela objetivos o que ela é em si então a Melina é um personagem muito importante tipo uma Firekeeper do jogo e a gente não sabe quase nada sobre ela uma coisa que chamou muito a atenção neste pôster e que há muito tempo eu busco mais ou menos uma resposta e não tem pelo que eu vi são ali aquelas, você vê aquelas tumbas aqueles tumulozinhos de fantasmas e é algo que está bem focado ali nessa nova imagem que são esses tumulos fantasmas ali só que essas questões de fantasmas está em Elden Ring há muito tempo a gente tem banners aqueles estandartes ali, fantasmas na Ilha dos Gigantes ali na Mountain Top você encontra coelhinhos, árvores um monte de coisa nesse formato de fantasma é como se fosse um outro mundo que se conecta com o mundo de Elden Ring e reflete talvez as coisas ali mas por que árvores, animais ou estandartes de guerra ali é muito louco e eu já buscava um pouco essa informação um tempo atrás que eu andava pelo mapa e perguntava por que isso está aqui e é algo que a gente nunca soube direito será que isso é um outro mundo um outro plano e a gente tem isso em evidência ali nesse pôster da DLC e eu espero que seja algo que seja explicado melhor que não fique só naqueles campos das teorias malucas da vida outra coisa são os Imperios os Imperians que são semideuses mas são semideuses que são candidatos a ascender como os deuses não existe muito que uma classificação 100% completa sobre o que é um Imperio o que faz os deuses, semideuses serem um Impírio a gente sabe que os Impírios eles podem se ascender a deuses e não só como deuses ali da grande vontade da árvore a Malenia, por exemplo é dito na descrição que se ela desabrochar uma terceira vez por exemplo ela iria se ascender como uma deusa então existem formas de se ascender o próprio Mog pega a Miquela com a intenção de ascender ele como um deus e existem métodos diferentes pra isso talvez você possa ascender a deus pra representar outras divindades mas enfim a gente não tem muito sobre os Impírios e falta muito sobre eles o que é isso o que significa o que torna uma pessoa um Impírio qual é o objetivo além de só se tornar um deus deve ter um motivo por trás uma espécie de critério eu não sei é muito louco né mas a gente não tem muito sobre esse tipo de pessoas e o porquê que eles são dessa forma e eles se ascendem porquê que eles se ascendem a deuses assim e indo nessa mesma questão dos Impírios nós temos a Rainha dos Olhos da Noite que é uma entidade que também é um Impírio mas que só é mencionada nos arquivos do jogo é dito que ela foi derrotada por Maliketh mas porquê que ela surgiu e porquê que ela tem esse objetivo que era derrotar os deuses pra quem não sabe aqueles skins god skins que usam a chama negra eles são guiados por esta deusa que é a Dama dos Olhos da Noite e ela que criou todos esses seguidores pra poder destruir os deuses e ela é também da linhagem dos deuses Impírios e por mais que a gente tenha poucas informações sobre Míquela essa daqui é dos deuses dos Impírios que a gente tem menos informação porque ela é só mencionada nos arquivos do jogo a gente que nem sabe que ela existe essa Rainha existe e seria um personagem muito interessante a gente descobrir um pouco mais também porque é um Impírio que a princípio é uma pessoa que se ascende a uma divindade por último nós também temos a questão do Mestre da Malênia e também uma outra entidade que seria o deus ou a deusa da podridão o Mestre da Malênia ele é mencionado e como a gente vai ter uma DLC que a princípio liga ali Míquela e consequentemente pode se ligar a coisas da Malênia imagina o quão legal seria enfrentar o cara que ensinou a Malênia eu não sei se seria tão legal porque se a Malênia é difícil imagina o Mestre da Malênia deve ser um negócio meio tenso mas aquelas firulas aquelas danças que ela faz foi o Mestre dela que ensinou e o cara era tão brabo que foi ele que selou ali o deus da podridão e aquele lago de podridão que a gente tem submerso ali é justamente onde aquele deus foi selado pelo Mestre da Malênia seria muito legal a gente descobrir um pouco mais sobre esse personagem e quem sabe até enfrentar ele seria uma luta e tanto meus amigos adoraria ver isso e meus queridos é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo um grande abraço um beijo no popô até a próxima e tchau